O Keydrop é um dos melhores sites atualmente para abrir caixas. E bom, não é eu que estou falando, é a comunidade inteira que está dizendo isso. Porque é o seguinte, um dos sites que tem mais pessoas online, quase 5 mil pessoas constantes, quando não tem 5, tem 4. O site está sempre em constante desenvolvimento, abertura de caixas, sempre tem pessoas abrindo aqui, lucrando e também perdendo, todos os sites são assim. Como é na Valve. A Valve, se você abre uma caixa aí, muitas das vezes, você pode ganhar itens de centavos. Muitas que eu falo é uns 80%. Você tem a chance de 10%, eu não sei a porcentagem correta, mas é muito baixa. Eu particularmente cansei de abrir caixas na Valve. Inclusive, eu vou trazer um vídeo recente aí para vocês abrindo caixas na Valve. No Keydrop para provar para vocês o quão bom é abrir caixas no Keydrop, tá bom? Eu queria avisar sobre o nosso sorteio. Para quem não sabe, a gente está realizando um sorteio aqui dentro do Keydrop de 3 facas. Esse sorteio, rapaziada, está demorando por quintal, mas é porque a gente tem uma quantidade de vidros para ser feitos. E também tem um certo nível de pessoas para participar. Tem muito poucas pessoas participando. Eu peço muito o apoio de vocês que puderem depositar aí no Keydrop. Para fortalecer o cupom da NXSG, você pode depositar via skin, via qualquer coisa. Certo o site aí, vocês não vão se arrepender, tá bom, rapaziada? Os links estão aqui na descrição. Você ainda está concorrendo quase 13 mil reais em skins, cara. Sério, é 13 mil reais em skins. Não dá esse mole não, participa do sorteio aqui do Keydrop e seja feliz, tá? Andando no Keydrop aqui, rapaziada, eu achei essas caixas da Community Cases. Que é a caixa da comunidade. Comunidade do Telegram, comunidade do Facebook, comunidade do Discord. Bom, mano, primeiramente, comenta aqui abaixo qual é a comunidade que você mais curte. Se é a comunidade do Facebook, do Telegram, Discord, Instagram. Qual que é a melhor que você gosta? Qual que você curte? Eu, particularmente, vou começar do que eu mais uso e mais curto, que é o Instagram. Inclusive, é ela uma das segundas caixas mais caras dessa aba de caixas. Lembrando também que essas caixas aqui, como elas são baratas, rapaziada, ela tem um pouco de seleção das skins. Como vocês podem ver, uma, duas, três, quatro, cinco, doze skins na caixa. Tipo, a maioria das skins paga. O que não paga vai ser só essas duas skins aqui, ó. Literalmente, essas duas skins. Então, o que eu pensei? Por que eu quero fazer esse vídeo? Porque eu quero abrir... Eu sempre, quando eu vou abrir caixas no Keydrop, eu abro cinco caixas ou mais. Então, mano, eu tenho que ser muito azarado pra eu ficar dropando várias vezes os mesmos itens, né? Então, vamos lá. Eu vou começar abrindo uma pra gente ter uma noção de como que vai funcionar essas aberturas. A primeira já foi nela, claro, né? A Tickto Hell. Mas, como eu falei pra vocês, ela é uma das que tem mais chances de vir. Mas, vamos lá. Calma. Na tranquilidade, a gente vai dar certo. Opa! Olha se essa caixa não é boa, meu brother. Olha se essa caixa não é boa. Quinze Focion Dólares. Segunda abertura, Easy Profit. Galera, muito boa essas caixinhas aqui da comunidade. Como eu te falei, ó, a chance de vir essas duas é muito grande. Então, você pode ser exigado. Então, eu vou abrir cinco pra ver qual que é a possibilidade. Não é possível que vai vir cinco dessas duas skins, né? É claro. Opa! Ó, olha a brincadeira. Mano, deixa eu explicar pra vocês qual que é a minha lógica. Se você abre cinco de uma vez, é quase que impossível de você dropar os mesmos itens tão ruim. É possível? É possível. Mas a chance de você dropar um item bom é muito grande. Tipo, eu gastei 21. Veio 30 dólares, tá ligado? Então, o sucesso tá aí. Vou abrir mais cinco pra ver se essa tática comprova, rapaziada. Vamos lá. Ó, já profitei bastante, né, mano? Ó, vi uma glockzinha. Duas glockzinhas. Desta vez não foi tanto lucro. Mas nós não ficamos tanto no prejuízo também, não. Foi 16 dólares e a caixa é 21. Então, olha pra vocês verem como que é. Se você souber abrir as caixas corretas, você pode lucrar muito aqui no Key Drop. Vamos lá, vamos abrir mais uma. Subir de level aqui no Key Drop. Vamos lá. Eu queria pegar um item muito bom, rapaziada. Tipo, sei lá, pra lucrar muito, tá ligado? Como vocês podem ver, essas duas últimas não deram lucro. Mas vocês têm que entender o seguinte. Você está abrindo as caixas... Opa! Agora veio uma casinha top, hein? 28 dólares. God demais, God demais. Vocês estão abrindo as caixas tendo em vista que a maior chance de dropar os itens é das caixas... Dessas duas skins. O lucro vem, rapaziada. O lucro vem. Se você for observar de outros sites, pra esse... O Key Drop, mano, vale muito a pena você vir cá e abrir. E usa upgrade. Como é que funciona, Dany? Recomendo que você comece no mais baixo, ó. Pum. Coloquei 10x, mano. 2x. Bugou, 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 bugou. Coloquei 2x. Claro que não vai pagar aqui com 10x, né? Mas como a gente perdeu... Eu vou mais uma, rapaziada. Agora eu vou tentar uma faquinha. Vamos ver se vai pagar. Hum, eu acho que não vai porque já tinha pagado pra esse lado. Vacilei, tudo bem. Dava... Mano, dava pra gente ter lucrado se a gente fosse de primeira, véi. Se a gente não tivesse ido assim tão... Para, 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 para... Parou, beleza. Conseguimos um lucro. Será que a gente consegue pegar uma faca, mano? Essa faquinha rosa, mano. Opa, 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 opa. 10, rapaziada. Beleza. Conseguimos profitar. Safe demais. Agora, vamos lá abrir só mais umas caixas da comunidade pra gente testar. Se ela tem esse mesmo papel, se ela dá pra lucrar dessa mesma forma. Eu já vou logo testando a caixa do Discord. A caixa do Discord, mano, deixa eu ver como é que ela vem. Mesma quantidade de itens. O que a gente não pode ganhar muito é essa Glock e essa daqui. O resto tudo pode vir. O resto tudo pode vir. Eu vou começar abrindo 5 de uma vez. 26 dólares, rapaziada. Será que dá lucro? Será que dá hedge? Beleza, começamos. Não depende. 7 dólares. Começamos bem mal. Bem mal, bem mal. 7 dólares. Mas tudo bem. Vamos lá. Lembrando que a gente tem em consideração, a gente pode ganhar Butterfly de 1.500 dólares. Beleza. É isso que eu tô falando, rapaziada. É isso que eu tô falando. Olha só. Gastamos 25 dólares e veio 70. Focke o dólar. Essas outras skins aqui, mano. Se vier, é lucro absurdo. Se vier, tipo, um item, tipo, Tube Speak ou, se não, a Legião de Anubis, a gente ganha ou 50% ou recupera. Mas se a gente ganha esses itens aqui, é lucro absurdo, tá ligado? É tipo uma caixa all-in e não all-in, porque você tem muita chance de profitar, tá ligado? Opa! Agora eu acho que eu lucrei, mano. Essa caixa é cara. Linda. Linda. Olha aí. A caixa do Discord aqui acabou, mano. Mano, basicamente, a gente conseguiu profitar demais nas últimas caixas. Então, tipo, como vocês podem ver, a minha estratégia aqui das caixas da comunidade é muito boa, rapaziada. Vou colocar todas essas skins em as baratas aqui, ó. 10 dólares. Vou tentar fazer o melhoramento delas. Pra 20 dólares. Vamos ver se vai dar certo, né? Hum... F. Não deu bom, mas pelo menos eu apaguei essas skins um pouco. Tem mais. Tem muito mais, porque a gente abriu muitas caixas, né? Deixa eu ver se tem mais pra cá. Tem mais pra cá, rapaziada. Vou tentar colocar todas essas skins aqui pra gente ou tentar lucrar alguma coisa. Beleza? Aqui deu bom. Aqui não é possível, não dá bom. Beleza. Ó, a gente conseguiu um item melhor. Mano, será que com esse item a gente consegue pegar um item bem top, velho? Tipo assim, ó. Que nem aqui, ó. Hum, 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 hum. Para, 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 para. Nossa, mano. Como que isso deu certo, rapaziada? Agora eu queria pegar uma faca, mano. Tipo assim, uma faca mesmo. Não é possível que a gente vai conseguir com pouco sal. Uma luva, velho. Uma luva. Ninguém quer essa luva, mano. Ninguém quer essa luva, velho. Ninguém quer essa luva, mano. Ninguém quer essa luva. Ah, isso eu pensei em colocar para esse lado, mano. Se fosse para esse lado, ia pagar, rapaziada. Se fosse para esse lado, ia pagar. Não, beleza. Não deu profite, não tem problema. A gente tentou 6 dólares e quase pegou basicamente uma faca, mano. Eu vou tentar uns riscos agora aqui, ó. Só de zoeira. Eu sei que eu vou perder, porque o ideal é que você, tipo, sei lá, mano. Tenta de uma forma mais justa. Opa! Opa! Tá lá! Tá lá! What the fuck? What the fuck? Eu testei! Mano, eu joguei para perder, mano. Eu joguei para perder. E aí, deu bom, rapaziada. Isso é que drop, mano. Vamos tentar mais 2x aqui de leve. Só de zoeira. Hum... Caraca, mano. A gente pegou faca. A gente pegou luva. A gente pegou skins boas. Então, olha. Sabe o que eu vou recomendar, mano? Para vocês fazerem? É sair igual eu estou saindo aqui agora. Vou parar por aqui. Só vou tentar fazer mais um upgrade para ver como é que eu estou. Não estou bom. Perdi meus 28 dólares. Ó, parei. 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 Já lucrei o suficiente para eu poder ficar tranquilo. Galera, não esquece de participar do sorteio. O sorteio está aí para vocês na descrição. Vale super a pena, tá, rapaziada? Então, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Eu espero vocês aqui em um próximo vídeo. Valeu. Falou. E até mais. Fui! E aí E aí